FIGURARAM MELANCIAS GRANDES NO SEU SONHO? ABUNDÂNCIA DE MELANCIAS? NO CAR DESTE VÍDEO TEM UMA PLAYLICE SONHOS COM MELANCIAS Dê uma olhada para que os vídeos venha somar na busca pelo aumento do seu saber O internauta compartilhou conosco o seguinte Sonhei com uma árvore grande no quintal do vizinho Olhei e estava cheia de melancias grandes e gostaria de saber o significado Deus abençoe Bom, provavelmente a mensagem que o seu subconsciente quer trazer para você É a necessidade que você tem de aumentar o seu conhecimento E também há de se pautar nas experiências de terceiras As experiências positivas Nesse sonho você não ganhou melancia e ninguém compartilhou nada Você simplesmente observava que o vizinho prosperava Porque as melancias eram abundantes lá na árvore A árvore pode representar uma religião, pode representar uma família Provavelmente você está recebendo uma alerta A prosperidade, a estabilidade econômica advém para a pessoa que cumpre com as suas obrigações Quais são as obrigações principais? Família, filhos, pais, irmãos Não podemos nos afastar muito das nossas obrigações Porque mesmo que a pessoa constitua riqueza De nada vai servir Porque quando nós viemos para esse planeta, para essa dimensão Já havia um acordo, um contrato Com as pessoas que seriam Os seus filhos, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos Se a árvore do vizinho estiver representando a família Então o seu subconsciente pode estar chamando a sua atenção Para questões familiares Você precisa ter ternura Mesmo que outras pessoas não sejam ternas com você Seja uma pessoa terna com os filhos, com os irmãos e com os pais Porque essa obrigação familiar, ela é a principal As acessórias são as demais Que vem mais embaixo na lista Por que o vizinho tinha uma árvore abundante ali, cheia de frutos? Porque é alguém que pensa em família em primeiro lugar Também pode a árvore representar uma religião A espiritualidade da pessoa Também pode ser um chamado por outra via Para assuntos espirituais Por que aquela árvore havia estável e producente na área vizinha? Porque existe espiritualidade Então pense nestes quesitos aí Família e espiritualidade Se você está agindo coerentemente com família Com a sua espiritualidade Infelizmente existem padrões de terceiros Que precisam ser incorporados na sua psique Para que você tenha melhores resultados E mais satisfação Porque a árvore de melancias estava Na casa do vizinho E não na sua Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto Porque quando você vem para o meu canal Sou pavilhão mental Vectareando mais e mais À medida que você se permite ser iluminado Porque o escopo do meu trabalho Prospecto bem para todos O amor cristão que desconhece limites e fronteiras Obrigado por seu like Se inscreva no meu canal E ative o sininho para me seguir Porque quem me segue Segue o bem E bote um sorriso largo no seu rosto Porque se você chegou no meu canal Prova que você Vocês são sim Os sonhadores mais amados da Via Láctea Porque o meu trabalho Eu faço sempre com muito amor Muita gratidão Por assistir aos meus vídeos